Fala galera, vamos aqui continuar então Eu acabei de gravar esse vídeo, mas por algum motivo ele deu um erro meio estranho lá E a tela ficou verde e eu perdi todo o vídeo Mas não faz mal, começo de novo Aliás, são só 24 minutos perdidos, dá pra gente refazer isso de boa Bom, vocês podem ali checar aquele carro ali, tirar uma foto dele Que vocês vão ver uma mulher e vai ter uma historinha meio laudinha ali Até mais, se dá né, vamos lá Agora a gente vai entrando na escola Midwich Que eu acho que é a mesma escola que tem no Silent Hill 1 Porque eu nunca zerei o Silent Hill 1 Aliás, eu nem cheguei tão longe assim nele, vocês querem saber Então eu não conheço bem Mas os outros eu já conheço bem sim Vamos aqui então, qual é esse portão Essa grade né Ah, posso que é policial Eu estou tentando chegar a você Você tinha o seu telefone turnado? Não, eu só... Eu acho que a recepção estava fora Mr. Mason, você está bem? Sim, eu sei onde estou Eu estou em um escolar Midwich High? Em weather como esse, o gym é sometimes usado como um emergência shelter Eu quero que você vá lá Emergência shelter? Talvez Cheryl foi lá Sim, vá para o gym Espere para mim Eu vou Mas se ela não está lá, eu não vou esperar Eu só não posso Aqui eles falaram sobre a emergência shelter que está localizada no ginásio Deve ser meio que um abrigo Que porra, você ficou Ficou mudo? Ah, que droga é essa? Por que ficou mudo? Que estranho Que medo Tá, enfim Eu vou deixar algumas palavras Não, eu vou deixar o que você estava falando Não, eu vou deixar o que você estava falando Ah, é Deve ser meio que um abrigo lá no Emergência shelter Que quando acontece alguma coisa Eles reúnem as pessoas lá Então provavelmente a Cheryl Que é a filha dele deve estar lá E ele vai encontrar o policial lá E... Bem Se o Harry chegar lá primeiro Ele disse que não vai esperar Se o Harry chegar lá pelo policial Se ela não tivesse lá Bully And Slacker Ah, é tão um chato Deve ter que ficar respondendo essas perguntas Ok Vamos tomar um outro Tango Na mesa Eu coloquei uma mesa de tempo E algumas cartas Com leis Pega as leis Para mostrar-me O dia a sua perfeita Deve ser Não deixe nenhum Deve ser Há apenas 4 períodos E eu tenho alojado Um muito bom Deve ser Vamos lá É só colocar isso aqui Em qualquer ordem Vamos colocar O cinema em primeiro Religião em segundo Criative writing ali E por última geografia Perguntou se eu terminei? Eu digo que sim Ótimo 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 Essa porta não está aberta A gente vai dar a volta Para pegar a chave Agora depois que vocês pegarem a chave Vocês já podem estar voltando Esse armário é o mais inútil do mundo Eu não vou abrir Se vocês quiserem abrir Vocês abrem Peraí Peraí Isso aqui mesmo Olha aqui tem uns números na barriga dessas meninas aqui Número 3 cada vez Mas eu não sei o que isso quer dizer Eu nem sei se precisa usar esse número Mas enfim Tami Ela faz Por dinheiro ou por tequila? Ligue O que será que ela faz? Vamos ver O que é? O que é isso Que legal Aqui tem um pequeno mapa, mas a gente não vai precisar ver o caminho de corvo, vou mostrar aqui pra vocês Tem vários lugares pra você escalar aqui, inclusive tem uma parte que você pode ficar pulando de um prédio pro outro Mas é bem desnecessário isso, não faz parte do caminho, mas eu já explorei tudo isso aí Vocês vão entrar aqui no Wonderland, acho que é esse o nome dessa lanchonete Vamos dar a volta aqui, entrar aqui nessa parte Vamos lá na cozinha Isso nem sai aqui, eu não vou ver Ali tem as coisas de cima lá, mas eu não vou porque não Aqui tem uma boneca muito feia, vou mostrar pra vocês aqui até Vai, abre Olha lá que coisa estranha Minha garota perfeita de plástico Eu hein Vamos entrar nessa porta aqui Vem direto pra essa janela aqui Tirem os pregos Opa Tirem os pregos da janela E por fim abre Aqui deve haver uma pessoa enforcada Eu não costumo salvar essas fotos Só entrar aqui Só entrar aqui Vamos seguir ela aqui pra ver se a gente acha Não deu, a garota é muito rápida Só vocês verem tudo aqui, ó Vocês vão entrar na sala de química, eu acho Que é essa aqui É, tem a na outra sala aqui, dando do lado Aqui vai ter essa escada aqui, a gente vai subir ela E eu acho que é pro lado de cá, ó E eu acho que é pro lado de cá, ó É, pro lado de cá, meu Aqui tem a sala ali Ah, é a Art Studio Isso aqui é simples, ó A porta fica ali atrás Nossa, esse cara aqui parece o Harry Aquele também parece Aquele ali já nem dando Enfim, a gente vai ter que ver essas imagens aqui E reproduzir ali Como a gente vai fazer isso? Bom, vocês podem estar pensando que o número é esse aqui Bom, esse é o número pelo qual a gente vai ligar Mas a gente tem que dar uma ajeitada aqui primeiro Esse aqui a gente tem que Deixar ele de pé em cima dos livros Que nem na foto E esse aqui de frente com ele Formando então Eu acho que o número 8 Parece bastante o número 8 Ó, vou deixar ele aqui mais perto, ó 8, 4 Deixa um passarinho de frente com o outro Aí, como que pega o outro lá Ah, é passarinho Passarinho não Esse aqui é um Sei lá como chama isso Agora, esse aqui nós vira pra cá E esse aqui também E olha lá O número se formou 84, 65 Então é 555 84, 65 Aqui, olha É o número que tá formando ali, ó Tá ligando para sombras Aí uma voz sussurra Dizendo que a porta está aberta Ah, mas enfim Vamos lá nessa porta logo Cheque o meu novo estilo sexy Tá bom Legal Aqui tem um painel de código, ó A senha que tá mostrando aqui 1053 não é a senha Na verdade 1053 é o número 1 dos armários É isso aqui, ó 1053, ó Pera aí Pra quem ainda não viu 1053, viu Só abrir aqui vai ter foto desses caras aqui, ó Um com a camisa número 10 Outro com a camisa 31 Então a senha 1031 Vamos lá 1031 E isso aqui é o ginásio lá Vamos entrar aqui dentro, então Ah Vou mostrar uma coisa legal pra vocês Dá pra ver Filha da Heather Quer dizer, não é a filha da Heather Dá pra ver a Heather Estar em Rio 3 aqui, ó Tá numa foto dela Tem uma foto dela aqui, ó A protagonista de Silent Hill 3 Ela tá diferente aqui Porque ela não segue a mesma linhagem da história Só que é a mesma pessoa Com quem vocês eram Silent Hill 3 Apesar da meia diferença no visual Aí introduzindo um personagem novo na história Uma música Chamada Always On My Mind Que é a banda de Silent Hill Formada por Artira Yamaulka E Mary Elizabeth Munglin É isso aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O nome da vadia da minha ex-esposa Legal O nome pra descobrir se a gente tem que vir aqui Nessa sala aqui Pra eu ter um aviso aqui Alguma coisa do tipo Aniversário de 65 Aqui, ó Herma Sua ex ligou nervosa Ligue pra ela de volta Vamos lá, então A gente vai ligar pra ela e a secretária eletrônica vai dizer o nome 555 9433 Vamos lá Valery O nome dela é Valery Então vamos lá Vamos lá colocar aqui Valery Acho que é assim que escreve Valery Isso aí mesmo Wasted 3 years Quê? Wasted 3 years É 13 É 3 anos desperdiçados Em... No prefeito do... Nossa, eu não entendi isso aqui Mas deixa eu ver Eu não sei o que aquilo ali quer dizer, mano Mas peraí Acho que deve ter alguma coisa a ver com isso aqui Men's Rockets Pô Peraí, vai Deixa eu ver melhor isso aqui Acho que vou ter que dar uma pesquisada no Google Porque eu não sei o que isso quer dizer Um minutinho, então Opa Opa Wasted 3 years 3 years 3 years 4 years 4 years 5 years 5 years 5 years Ah, então aqui Ele tá dizendo Que foram 3 anos desperdiçados Para tentar ser presidente Na onde? Ah, eu lembro de descobrir onde Que é isso Como que eu vou saber onde ele tentou ser presidente, cara Mas vamos lá Vamos ver Eu pesquisei aqui no Google E tá falando que é geologia Geo... Ó Acho que é isso aí mesmo Isso aí mesmo Eu tive que apelar para o detonado Mas desculpem Aí Password reset A senha é Sunday 45 Sunday 45 Putz, como o pudor travou, cara É ela mesmo, ó É ela mesmo, ó É ela mesmo, ó Eles se mudaram Mas ele nem lembra disso Aconteceu muita coisa e ele não lembra, entendeu? Ah, tem um número lá Só Ah, ele já vai ligar já Ah, ele falou que é sem excepção Que ele vai tentar ligar lá fora Eu não lembro ainda que o número que é Hum, aí uma Dahlia atendeu o telefone Mas, enfim, galera Eu vou parar o vídeo aqui, então Beleza? É isso aí, então Até a próxima Fui E clique em gostei aí Para ajudar na divulgação E aí